Olha que bichinho bonito aqui, olha que bichinho bonito aqui, é muito linda, né? Tem que filmar, vem cá, filma ela aqui, filma aqui de perto pra mim, Thiago, filma de perto, meu cinegrafista hoje é o Thiago, olha só, é muito bonita, não é tão bonita quanto aquela rosadinha que teve aí, mas olha isso, deixa eu ver se dá pra pegar ela respirando aqui, vem cá, como é que se encolhe a cauda, olha a cauda agarrada, olha como é que ela se embola pra se segurar, se embolou, e ela utiliza também a parte da frente, né, pra poder se segurar, pra conseguir pegar aí bem, pra ficar ruim você pode filmar de cá, olha, olha que jiboia linda, pra quem não conhece, galera, essa é uma jiboia, boa constrictor, ela foi resgatada, ela foi resgatada, foi resgatada uma firma, como é que foi a história, Thiago? Foi uma firma, né? Ah, foi, foi, foi uma firma, e aí a galera confundiu com a jararaca, chamou aí, ó, a guarda ambiental pra resgatar a nossa jararaca, olha a jararaca aqui, olha essa jararaca, cara, é muito bonita, né, quem gosta de pet, as jiboias são realmente animais incríveis, ó, filmem ela daqui, que eu vou falar mais um pouco sobre ela, são animais semi-arborícolas, olha como é que ela usa a cabeça pra se mexer, ó, o macete de pegar e não apertar de jeito nenhum, desde que ela anda nos seus dedos, ela vai andar nos seus dedos, e aí tranquila, ela vai ficar calma, ó, ela vai lançar a linguinha pra fora aqui daqui a pouco, vamos ver, um, dois, três, lança a linguinha pra fora, só porque eu falei, não quer. A língua dela é bífida, e graças a essa, por ser bífida, a língua sai, volta, passa por um órgão chamado órgão Jacobson, e ela consegue saber a direção aí de onde tá o alimento, as jiboias são bem generalistas, elas se alimentam de pássaros, se alimentam de mamíferos, ou seja, eu tenho um relato de um amigo que viu uma na, mostrou ali, eu tiro, eu tenho um relato de um amigo que viu uma embolada com um pombo no ponto de ônibus, ela pegou um pombo, só que ela não é assim uma arborícola super power, igual as nossas serpentes arborícolas, ela é meio termo, ela é meio terrestre, meio arborícola, porque ela é um bicho muito grande, né, mas ele viu uma caída lá embolada com pombo, aliás, todo mundo come pombo, né, impressionante. Esse animal foi confundido com uma jararaca, e óbvio que não é uma jararaca, resgatado e vai pra soltura, opa, olha a língua aí, botou a língua pra fora. Tem aqui uma fonte d'água perto, onde eu vou soltar, não posso falar onde, mas vou soltar. Olha que bonito, né, é um animal que se alimenta, mata por constrição, enfim, já tem um monte de vídeos de boy, né, vamos fazer a soltura que é mais legal, que aí dá pra gente ver ela andando aqui, quer dizer, é andando mesmo, porque ela é só costela, tá, galera, é costela pura, e essa costela é atrelada aqui a escama ventral, vem cá pra vocês darem uma olhada. Isso aqui é o que a gente chama de escama ventral, ó, cadê? Aqui embaixo, no ventre. Vê se dá pra pegar a escama ventral. São escamas inteiras, são escamas inteiras aqui na barriga, ela não quer ficar de barriga pra cima. Essas escamas inteiras aí são atreladas à costela, a costela é atrelada da escama, e isso favorece a serpente, não só a serpentear, mas também meio que caminha como se fosse uma centopeia, tá? Ela tem um serpentear, ela tem esse caminhar de centopeia também, que ajuda ali. Animal fabuloso, incrível. Vamos ver aqui uma... Então aqui tem muito alimento, tem água, tem tudo, tá ótimo pra fazer a soltura dela. Vamos fazer aqui, ó, Thiago. Acho que tá a beleza, porque dá pra gente acompanhar ela, ó, nesse galho. Vai, 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 vai. E aqui dá pra acompanhar ela em toda a sua agilidade, toda a agilidade de arbórea. Que coisa linda, ó. E assim ela vai, ó. Vamos pegar desse lado, que está melhor a filmagem. Se eu consigo botar essa filmagem em 4K, ela vai passar aqui. Tá ali ela, tá ali ela. E lá vai ela. Olha como é que se desloca fácil. Se desloca muito facilmente. As jiboias também são animais sinantrópicos, tá, pessoal? Ou seja, elas vivem no perímetro urbano. Se alimentam de ratos, se alimentam de pombo, se alimentam de animal silvestre. Jiboia é um bicho que não vai entrar em extinção não, tá? É um bicho sinantrópico também. Ela é alimento também. Só que, claro, quando ela é grandona, né, difícil de comer uma de boia. É só uma onça mesmo. Agora, quando ela é filhotinha assim, algumas aves podem se alimentar dela. Você não quer ir embora, não? Ela tá enroladinha aqui, ó. Olha como é que ela se enrola no galho, ó. E ela tá gordinha, né? Ela tá gordinha. Ela comeu. Dá pra ver ela respirando aqui. Ela deve tá dando uma aquecidinha porque ela tava... Olha ela respirando. Que coisa linda. É um animal fabuloso, né? É um animal incrível. Ela quer passar de um galho pro outro agora. Deixa eu ver se ela vai fazer isso. Como é que ela vai passar de um galho pro outro? Tá descansando. Opa! Ela ali, ela ali Ela não quer sair do sol Ela não quer sair do sol Bom, aqui tem água, aqui tem comida A gente vai embora Não vou ficar perturbando o bicho não Deixa ele ir Ela gostou do sol, quer ficar no sol Agradecimento ao Thiago aqui Que foi de cinegrafista hoje Eu que agradeço a oportunidade Tamo junto aí, deixa o bichinho aí Vamos partir A gente tem mais o que fazer hoje Não é ficar olhando cobra, fugir para o mato não Aqui ela está bem segura Valeu Aqui é um lugar controlado, tá pessoal O senhor não pode falar onde é Mas é controlado